O reconhecimento internacional para um prêmio como o M é um trabalho que me dá muita alegria, principalmente num campo onde eu não tenho uma experiência muito vasta, né? Minha carreira é feita praticamente de teatro e cinema. Fiz muito pouca televisão. E você faz um primeiro protagonista na televisão, o primeiro protagonista que eu faço na televisão, e você é indicado a um prêmio internacional, realmente isso dá uma alegria muito grande. Que lindo. E eu acho que isso aqui é o importante, né? Essa alegria com o teu trabalho. Te dá uma sensação muito boa, uma coisa que a gente falava no Psi, que é uma sensação de competência. A sensação de competência é uma das sensações mais prazerosas do ser humano, né? Que você é competente no que você faz, assim. Que você faz escolher aquela profissão e você é competente para ela. Então isso é uma coisa que te dá muita alegria, muita satisfação, né? E que faz você ter vontade de continuar.